Fala aí galerinha do YouTube mais um vídeo aqui do canal com CS Portable Muito louco esse jogo É galerinha se inscreva aí no meu canal e ajude a divulgar ele E se inscreva no canal aí do Igor Falcão e do Pedro que eu vou estar aí deixando na linha da descrição do vídeo Vamos aqui Terrorista gente é terroristeiro Espera aí se eu aumentar aqui os boots Pronto Vem Não tá pegando ar, não sei por que Ah não Mentira Mentira galera Tchau Tchau E aí E aí obrigado pela arma minha aqui, por o nome dessa arma minha, eu esqueço ah, sei lá, pode se falar, você só vai deixar aí um dá um red shot agora aqui aqui a gente é tudo os caras aqui, os caras aqui vamos os caras aí isso aí galera a gente aqui é barra de fogo pô, você fica na minha frente, seu bocô pô, cadê esse cara, morreu tinha um caro de cara aqui cadê esses caras aí, poxa já passei por aqui, já adiós galera, vou encerrar aqui esse vídeo e se vocês gostaram aí, dê o seu like e comente falou e é tóis e aí e aí e aí